Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje é sábado, acabei de chegar do serviço. Ai, ai, bati bem em cima do meu machucado. Cortei a perna lá na loja hoje. Tô aqui procurando uma roupa, não vou tomar banho aqui, vou tomar banho lá na minha tia. E a gente tá indo lá no meu tia Nauvinho. Oi? Ai, eu sei, eu tô... Vou fechar a janela aqui. Desliga a TV aí. E a gente vai lá na casa dela hoje, dar uma passeada, vou gravar tudo pra vocês. Os meninos estão animados porque lá tem uma mesa de sinuca. A cara do outro, tá feijando, né? Que é que do canal já conhece essa cara de alegria, já. Já se condena que bebeu alguma. Vou levar a roupa, vou tomar banho lá. Porque se não, demora mais ainda. E é isso, vou levar vocês pra gente. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos. Ó, veio todo mundo tomar banho aqui, tia. Veio todo mundo com a bunda suja. Vai cobrar o banho, igual a rodoviária, né? O banheiro da rodoviária. Por hora? Não, nós tomamos banho de minuto, Fê. Não. Oi, amor. Eu acho que eu já tomei banho. Já tomou banho? Já. Ó o André, trouxe até a toalha ali na mão. Eu já vim preparado já. Ó aqui, ó. A intenção dos garotos, ó. Visitar a tia é uma pinóia. Bora mais. Ó o Júnior. Ó o Júnior, que nem gostava disso, ó. Ó, ó. Já quer jogar. Já quer jogar, né, amor? Já que tá disponível, não? Cara de pau. Júnior é ninja. Esse é o Agustin Carrara, hein? Meu Deus do céu. O Agustin Carrara fica... Ô, 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 Júnior. O Agustin Carrara não trabalha, não. Ele só fica jogando sinuca aí, ó. Quer ver, rapaz? Chegar e tomar o clássico café, né? Sentir o cheirinho gostoso. Deixa eu ver. Tem duas garrafas. Duas garrafas de café. Gente, Mariana tá fazendo um vídeo do pai dela jogando sinuca. Foda. É até você, né, tio? Aham. Seu pai não comeu peijão, você falou, Mari? Meu pai tem peijão. Ê, Júnior. O tio André tá com medo de te perder. Também acho, viu? Ó, eu acho que ele não comeu peijão. Nossa! Tá lerdo. Tá lerdo esse tio, hein? Pelo amor de... Tá feio! Tá feio! Seu pai tá na brutalidade, hein, Mariana? Nossa, meu pai agora comeu. 25K1. O quê? 25K1. Ora boa. Que que foi, mãe? Fala. Comer, criança. Só isso? Putz, querido. Eu também falo, não consigo tomar comida pra Dani, porque a Dani come igual o Pinto. Que que é isso? Não é passarinho, mãe, não? Não. O Pinto. Não, isso aqui é a comida da Mariana? A Mariana com a marmita do Cê. Não, isso aqui tá errado, Mari. Esse aqui é o prato do Cê, eu acho, hein? É um pouquinho, mãe. Nossa! E esse filho é... Olha, olha. De quem que são essas marmitas, Top? Vigua. Vigua. Eles dão pra vocês almoçar? Que top! Nossa! Um almoço desse, hein, meu filho? Meu bom, né? Deus do céu. É bom! Olha o franguinho, gente. Hum! Eu vou pôr mais, tá pronto. Oi, pessoal. Boa tarde. Tô aqui esfregando meus panos. Eu fiz de um pano de prato, eu fiz dois paninhos de pia. Ainda bem que a minha mãe tava aqui e ela falou assim, não joga fora não, faz pano de pia. Por quê? Vou explicar pra vocês. O senhor André queimou meu pano de prato, ó. Tão vendo? O cozinheiro da casa queimou meu pano de prato. Ele cobriu a panela com pano e eu nem tava aqui ou eu tava aqui, acho, não sei, tava lá fora estendendo roupa ou alguma coisa. E eu cheguei, na hora que eu peguei, gente, tinha torrado um tantão assim do pano e ele nem tinha um. Minha mãe tava aqui também. Só que não sentiu o cheiro, sabe? Aí eu já ia ficar jogar fora, fiquei com raiva. Minha mãe falou, ah, faz pano de pia. Aí tava aqui no potinho com candida pra ficar mais branquinho, porque tava meio manchado. E agora eu vou fazer paninho de pia. Ontem a gente... Ontem não, né? Sábado a gente foi na minha tia e a gente comeu lá e a gente veio embora acho que quase 11 horas. Nossa, gente, eu comi, me deu uma lezeira, não consegui gravar mais nada pra vocês. Ontem foi domingo e a gente ficou só de preguiça. E ontem eu tava nervosa, gente, estressadíssima, não sei, acho que é pré-TPM, só pode. E daí eu não tava conseguindo, não estava num dia bom pra gravar. Aí falei, eu vou ficar relax hoje e amanhã eu continuo. E aí eu tava pensando com o André esse dia da gente começar a fazer marmita, sabe, congelada. Não sei se vocês fazem na sua casa. Gente, é tão mais prático e eu não tenho, né, o dom da culinária. E aí eu fazendo marmita congelada eu acredito que vai ser melhor pra gente comer e muito mais prático também, né, não vou ficar perdendo tempo. Tipo, não é perdendo tempo fazendo comida. E aí eu tô elaborando um cardápio. Em breve eu mostro pra vocês ainda. Eu preciso comprar os potes porque eu não tenho. Eu tava pesquisando hoje na internet. Eu vi de plástico e vi os de vidro. Os de vidro é mais caro. Só que os de plástico eu tenho medo de, tipo, não dá pra usar outra vez, sabe? Usar uma vez só. Porque se for usar uma vez só não compensa. Então, eu não sei. Eu preciso assistir vídeo de meninas que já fizeram marmita pra mim ver se vale a pena. Porque eu preciso de uma coisa que, tipo assim, que dê pra mim usar mais de uma vez, né? Que senão não compensa o plástico. Se você souber de alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários pra mim. Pra mim ir me atualizando. E... E é isso. Eu acho que vai funcionar muito melhor do que fazer comida todo dia. Eu detesto guarda-roupa, né? Como eu falei no último vídeo... E luz errada. Eu lavo, eu dobro, mas... Eu odeio guardar, mas eu tenho que guardar porque senão... Depois amarrota tudo. Amassa? Amarrota não, amassa. Sei lá. E é... E eu tenho pouquinha roupa pra guardar também. É só isso aqui de roupa. É bem pouquinho. E esses dois tecidos aqui que eu... Forro sofá, né? Que vocês já viram. Então é bem rapidinho. É pura preguiça minha mesmo. Mas eu vou guardar logo. Porque senão depois eu não... Fico enrolando e não guardo, na verdade. Que eu não conheço. O bom de ter cama baú é que a gente guarda todas as coisas lá dentro. Só que o ruim de ter cama baú é que a gente guarda tudo lá dentro. Preciso, sério, gente. Preciso com urgência organizar o baú dessa cama porque... Tá com muita coisa. Muita coisa lá dentro e... Preciso fazer uma... Não sei se é preciso jogar fora alguma coisa, mas precisa organizar. Tá bagunçado. Vou aproveitar aqui... Vou pôr vocês aqui. Será que vai dar certo? Pronto, perfeito. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei lá na Shopee. Chegou toda essa semana. Pera aí. Ó, vou mostrar aqui. Deixa eu pôr aqui. Vou pegar meu celular porque eu não lembro o preço. Eu falei que eu... Desfocou. Eu falei que eu tinha que ter desinstalado esse aplicativo e com razão. Deixa eu ver aqui pra vocês. Ah, não. É... Finalizado. Ó, vou mostrar aqui. Comprei... Vou mostrar aqui o dia que a gente comprou. Eu não lembro. Ah, não interessa. Ó, esse esfregão aqui. Que é bom pra lavar o chão, gente. Paguei R$3,50. Nesse aqui, ó. Ele vem com o adaptador pra você pôr num podo. A saia eu vou mostrar pra vocês já. Então a saia eu deixo pra depois. Comprei prisilha de cabelo pra minha mãe, paguei R$1,00. Prendedor. Aqui não tá aqui, não tem como eu mostrar pra vocês. Cadê o cintinho? Poxa, abandonei o cinto? Tá, vou mostrar esse aqui. Gente, eu comprei esse pano aqui. Quanto que foi? Cinco panos. Diz que é de chão por R$11,99. Eu achei que era pano de chão mesmo, mais grosso. Mas, gente, ó. Super fininho. E não tem nem dois lados. É só um só. Ou é dois? Ah, é dois. Mas, olha, super fininho. Então é pano de pia. Eu achei que era de chão. Super fino. Comprei duas bolsas. Comprei essa bolsa aqui, ó. Lindinha, né, gente? A cor dela é... Acho que é marfim. Nessa bolsinha aqui eu paguei R$23,99. Mas ela é bem simplesinha. Ó, vou mostrar pra vocês aqui no detalhe. Ó a corrente dela. Ela é bem fininha, tá vendo, ó? Tava R$23,99. Mas é lindinha. Mas é bem básica, sabe, ó. Dentro. Mas eu gostei da cor. Bolsa simples mesmo. Comprei também uma linda aqui, mano. Ai, que é uma coisa de chão. Comprei essa daqui. Essa foi R$64,99. Gente, é linda. Super leve. O acabamento dela é muito bom também. Engraçado que eu achei dessa bolsa é que tem um bolso aqui, ó. Bem na... Na divisória, sabe, ó. Um bolsinho aqui. E tem o bolso de dentro, ó. Ele é bem... É, o forro dela é muito lindo. E ela também tem a alça de lado. Que eu não acho muito legal pra essas bolsas, porque se você for por peso, elas arrebentam muito rápido, né. Mas a alça dela veio. E a fininha também, achei, ó. E comprei esse cintinho aqui. Primeiro cinto da... Não, segundo cinto da minha vida, gente. Eu sou uma pessoa que não usa cinto. As calças caem e eu não uso cinto. Aí eu resolvi. Tomei vergonha e comprei um cinto. Paguei R$3,99 nesse cinto, ó. Achei ele bem bom. Por R$4 tá ótimo, né. E eu acho que foi isso, gente. Ah, deixa eu mostrar a saia que eu tô pra vocês. Gente, ó. A saia é essa. Não sei se tá focando com a luz boa. Mas essa é a saia. Paguei R$17,16,99. E o forro dela é bem bom, ó. Não sei se dá pra ver muito bem, porque a luz aqui tá bem baixa. Mas o forro dela é bom, porque a maioria dessas saias é forro tudo curto, né. Que você anda e fica embolando pra cima. Essa não embolou. Primeira vez que eu uso ela hoje. E eu gostei. Gente, estou com muito calor. Acabei de fazer meu exercício. Depois aí do último take, eu limpei a casinha dos peixes. Já tá todo o depoadinho ali, mamãe, ó. Todo limpinho. Lavei arroz. Coloquei uma salsicha aqui pra descongelar, porque tava no congelador. E vou fazer uma janta mais depois. Aí eu fui fazer meu exercício, porque... Gente, eu tô precisando mesmo. Eu baixei aplicativo mesmo, sabe? De se exercitar em casa, essas coisas. É tipo 10 minutos por dia. E eu tô fazendo todo dia 20 minutos. Baixei dois aplicativos pra me não enjoar de um só. E fiz. Nossa, tô muito sedentária. O primeiro dia que eu fiz, hoje é o terceiro dia. O primeiro dia que eu fiz, eu achei que... Sabe aquela impressão de febre nas pernas? Cara, minha perna pensei que ia explodir. Fiquei acabada. Mas não posso parar, gente. É questão de saúde. Eu me sinto muito mal. Se eu não faço exercício. E faz muito tempo que eu não faço. Eu tava fazendo aquele daquela moça americana lá. Mas acabei deixando de lado. Agora voltei. Não posso desanimar da minha saúde. Isso é questão de saúde. E agora eu vou tomar um banho. Vou tirar essa maquiagem que tá desde a hora que eu fui trabalhar. Que amanhã... E vou fazer um bolo hoje. Vou fazer um bolo hoje. Embolou, merda. Falei bolo, embolou. É... Porque amanhã a gente vai na... A gente, eu e mais uma amiga, vamos na casa de outra amiga nossa. E as duas tiveram bebê recentemente. Uma foi ano passado e a outra foi no começo desse ano. E a gente vai lá fazer uma tarde das meninas. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Por enquanto eu vou tomar banho porque eu estou, ó... Podre. Antes, deixa eu mostrar meus filhos, gente. Eles não tem nome. Acredita que eu nunca dei nome pros meus peixes? É só peixe mesmo. Tem esse aqui que não tem como... Não tá querendo focar no bicho, mas ele é lindo. Deixa eu ver se foca aí no neném. Ai, não quer focar. Tem esse aqui. Ó, esse foca bem, ó. Antes eu não gostava dele, achava ele feio. Por causa desse caroção. Mas eu aprendi a amá-lo. E tem esse peixão aqui. E tem dois gupezinhos. Não sei como que fala. Minha mãe que entende. E aí, peixão. Coloquei uma arvorezinha ali, ó. Que vocês viram? Pra ficar uma coisinha pra eles brincar. Olha o tamanho desse peixe, gente. Preciso de um aquário maior. Gente, eu tô chateada. Eu crente que tinha ovo pra mim fazer o bô. Eu abri a geladeira. Sabe quando você tem na cabeça, assim... Que você tem aquilo, ou você viu aquilo. Sei lá. Gente, eu não tenho ovo. Fiquei chocada.